Boa tarde galerinha, boa tarde pessoal. Pessoal, agora que eu tive certeza, agora que eu vi resultado, eu vou dar a dica para vocês e vou mostrar o que eu fiz para conseguir recuperar essas mudinhas. Vocês já lembram, estava muito feinha, estava morrendo todas elas, ela estava nesse estilo aqui galera, ela estava nesse estilo aqui, ela estava, essa daqui já está meio bonitinha, essa daqui galera é aquela murchadeira que eu falo, ela começa de cima para baixo, mas já consegui resolver isso também e vou falar para vocês o que foi. Eu peguei uma colher de óleo de cozinha, uma colher de detergente, 500ml de água, chacoalhei bem, porque vocês sabem que o óleo e a água não se misturam, aí passei nelas, mas eu vou falar o resultado que eu tive com essas rosinhas, o que eu fiz que deu certo galera, para mim conseguir recuperar. Pessoal, vocês estão vendo que todas as mudinhas, os copinhos estão com as bordas vazias, todos os copinhos estão com as bordas vazias, todos, 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 todos eles, pode olhar que eles tem um dedo de borda vazia. O que você fez Flávio? Galera, eu retirei, eu retirei, não no pé aqui, mas em volta galera, eu retirei um bocado da terra, ela estava muito feinha, não desenvolvia, porque a maioria eu tinha, foi aquele erro que eu fiz, peguei uma máquina costal que eu tinha usado veneno de mata-mato, ponhei detergente, ponhei as coisas dentro e fui matar, fui passar, né, para que ela estava cheia de pulgões, acabei no fim de quase 500 mudas, galera, só sobrou isso aqui, uns 30, 40% das mudas, o resto matou tudo. Então galera, não ia para frente, não estava dando certo, o que eu fiz? Eu retirei aqui essas aqui, está mexido a terra, porque eu estava tirando o mato, tá galera? Arrancando aqui esse pezinho de galinha que dá aqui, pensa num bichinho que dá trabalho, ai, algum, pode ver que está tudo limpinho elas, arrancando o matinho, e esses pés de galinha, o bicho é danado. Então, o que que acontece? Eu retirei, galera, e esse outro matinho aqui também, ó, esse matinho, ele cresce galera, pensa num bichinho chato. Então, eu retirei galera, a terrinha da borda delas, retirei tudo, peguei uma colherzinha, mexia, umas duas semanas atrás, arranquei tudo e deixei. Pessoal, foi tipo assim, foi um, um, algo que nem eu esperava que ia dar esse resultado, eu não esperava que ia dar resultado. Tá, tinha algumas que estavam bem desenvolvidas, que nem essas assim, ó, tá vendo? Essas cinco aqui, ó, já estavam bem desenvolvidas, aquelas do canto lá, mas essa do meio, galera, estava tudo, tudo sem fio, tem vídeo, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquele joinha, dá aquele like, tá? Ativa o sininho de notificação, vamos aumentar a família aí, e esse daqui é um vídeo excelente galera, isso aqui é uma dica muito, 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 muito top que eu dou para vocês, por que Flávio você fez isso? Galera, o que que acontece? Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, é, um exemplo, ó, eu vou mostrar. Ela estava, essas aqui também, e eu fiz, mas é como assim, é como ela, ó, você está vendo, ó, essa mudinha aqui, ela está, ela tinha dado a murchadeira nela, passei o óleo com detergente, uma colher de sopa, de cada um, uma colher de óleo, uma colher de detergente, 500ml de água, e passa, acabou a murchadeira, está vendo que ela está vindo com brotinho, mas é a mesma coisa de você pegar a terra e jogar aqui, ó, em cima da raiz, se você pegar a terra aqui em cima, jogar em cima dessa raiz, você vai matar ela, está vendo aqui, ó, ó, eu retirei as terras, retirei, retirei, isso aqui galera, é o efeito do veneno ainda, tem algumas que está bem feinha, bem fraquinha, é o efeito do veneno na época, tá? O veneno que eu joguei com a máquina, passei com a máquina costal que estava suja de veneno, então, o que que acontece? Se você jogar terra em cima dessa raiz que está ficando pela de fora, você vai cozinhar, tá? Você vai cozinhar essas raízes, então, se ela está ficando bonita desse jeito, se ela está desenvolvendo desse jeito, não joga a terra, deixa ela desse mesmo jeito, você está vendo aqui, ó, ó, uma caída e com falta de terra ali, ó, não joga a terra, pessoal, não joga. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, o que que eu fiz aqui e, quer ver, ó, deixa eu achar ela, agora eu mudei de lugar, eu tinha deixado no jeito aqui para mostrar para vocês, olha aqui, ó, você está vendo aqui, ó, do jeito que ela está, do jeito que eu não, se eu jogar a terra e eu encobrir aqui, a terra é terra nova, ela vai secar, ela cozinha, galera, você vai matar a sua rosa do deserto, então, não faça isso, achei, achei aqui, ó, aqui, galera, essa rosa aqui, ó, e essa sementinha, essa rosinha aqui, ó, ela está caindo, ela cai, se eu tirar esse pauzinho aqui, ela cai para lá. Flávio, não era mais fácil você jogar a terra em volta? Se eu jogo terra nela aqui, pessoal, ó, em volta dela, o que que acontece? Essa terra é terra nova, que seja qualquer substrato, qualquer outra coisa, ele é novo, a hora que bater o sol, mesmo que está debaixo do sombrite, ele vai cozinhar, vai matar essa muda. Então, eu ponho um pauzinho aqui para escorar para ela não cair para lá, que ela estava caída, joguei uma terrinha aqui no fundo, se ela tiver de essa terra vir para cá, ela vai vir na hora da rega, ela vai vir na hora que chover, que nem o tempo aqui está chuvoso, tá? Então, vai ser desse jeito, galera, não pega a rosa de vocês que está com a raizinha para lá de fora, não joga areia grossa, não joga substrato, não deixa, se ela estiver bonitinha, deixa ela desenvolver, tá? Deixa ela desenvolver sozinha, se ela estiver indo bem, não faça isso, deixa ela se desenvolver, deixa ela ficar bonita, tá? Porque aí, galera, o que que acontece? A hora que ela estiver num porte bom, aí sim. E aquelas mudinhas que tinha aqui naqueles copinhos pequenininhos, igual a esse aqui, ó, eu peguei algumas, algumas aqui, eu peguei e mudei, que aqui a maioria delas estava falhada, tá? E tem algumas que estão morrendo ainda com o efeito do veneno, tá vendo? Essa, tem algumas aqui bem fraquinhas, ó, essa daqui, ó, está bem ruimzinha com o efeito do veneno. Outra aqui que está com, ó, já morreu com o efeito do veneno. Então, galera, essa é a dica que eu dou para vocês e que deu resultado aqui, ó. Tirei terra da borda, tirei, ó como é que está desenvolvendo a muda, tá? Porque você deixa cheio até aqui em cima, a terra vem até aqui, ó, você vai matar ela. Então, olha aí, ó, as raízes dela, é, rosa do deserto, elas demoram para soltar o peão para ir para baixo. Primeiro ela solta a raiz toda em cima, para depois ela descer para baixo. Então, o segredo é esse, vocês deixarem ela sempre meio rasinha aqui do copinho, para vocês terem um belo resultado, ó. Você pode ver que tem algumas diferentes do que as outras, porque essas aqui já estava com o copinho já vazio, tá? Já estava com a borda do copo, é, há algum tempo já estava assim. Então, o que que acontece? Ela, ó, como é que ela se desenvolveu, como é que ela progrediu. E as outras, para se desenvolver, eu fiz esse teste e deu certo. Olha aí, ó, ó, e essas aqui são aquelas mais adultas. Essa daqui foi outro teste que eu fiz, que é outro caso que eu vou mostrar para vocês, que deu resultado, tá? Estava bem feinha, muito, muito feinha, e consegui o resultado de uma maneira totalmente diferente. E vocês vão ver e vou mostrar para vocês, ok? Fiquem com Deus, tchau, obrigado.